O que vocês estão tendendo? Você já conseguiu? Eu não estou aqui. Desculpa. Desculpa. A gente tem que sentir o que você acha. Eu sou um pouco... Mas eu estou bem. É bom. Quando você está tendo o que se torna... Se você está tendo muito tempo. O que é isso? O que é isso? É o que é isso anterior. Você sabe que o que é que o vídeo está perdendo 1分? É uma questão de lógica. O que aconteceu? O que aconteceu hoje? Eu não sei. Eu não sei. Ah, você disse que é o que eu disse. Kiryu, como você acha? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você estava falando assim? O que é isso? É isso aí. É isso aí. Por exemplo, uma vez por uma hora. Eu vou me dar uma vez 24 horas por dia. Não há ninguém. O professor está mudando. O que é isso? 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 E aí? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o seguinte... Ah, é isso aí... Se você quiser fazer o mesmo nome, a nova coisa vai ser fechado. A primeira coisa vai ser fechado. É isso aí. Se você quiser fazer o mesmo nome, a nova coisa vai ser fechado. Então, eu acho que eu acho que tem todos os dados. Porém, eu não sei se que a trama é uma hora de uma hora de um vídeo, mas eu acho que é uma forma de ser um vídeo. Eu acho que é uma forma de estar no meio, mas não. Eu acho que é uma forma de estar em um plano de uma hora de um vídeo que está em um momento. Mas tem que estar em uma hora de um público. Tem que estar em um lugar de de uma hora que você consegue fazer. Eu acho que é o que você conhece o que você conhece. . 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 Você viu o seu cara e me deu certo, Moe. Eu estou comentei. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que tem muitas coisas, mas eu não vou deixar mais um pouco. É o principal sistema do Red Magic. Você pode beber a cerveja? Não se preocupe. Ok, vamos lá. E aí Bom, vamos lá. Vamos ao passo a passo. Não é isso, não é isso. Não é isso. Não é isso. Incrimento igual. Incrimento igual é? Não é isso. O que é? O que é? O que é? Não tem que ver com isso. Não tem que ver com isso. Acho que é o Integer. O Integer? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Eu lembro do barulho do trono. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está escrito por isso. O que é isso? É isso que eu estou procurando. Eu estou procurando. Sim, isso é o que eu estou procurando. Não sei. O que é isso? Bom, é exatamente isso. O que é isso? O que é isso que você está procurando? É por enquanto. É um tempo. Um dia. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem que fazer isso, que é uma pessoa que faz isso. Bem, agora é o tempo de約束. Quem é? Vamos mudar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti